O índice de mortes nas rodovias que cortam a região nordeste mineira preocupa a polícia militar rodoviária. Os dados se referem ao primeiro semestre de 2022. A corporação orienta os condutores sobre como se comportar para evitar os acidentes constantes. A reportagem está aqui, pode balançar. O condutor dessa motocicleta morreu ao ser atingido por um carro desgovernado que invadiu a contramão. O acidente foi na MGC 342, na Vila da Palha, área rural de Teoflotone. O condutor do carro não prestou socorro às vítimas. Ele pode ter cometido outra infração de acordo com as leis de trânsito. Além de ser tão grave, é considerado crime no Código de Trânsito Brasileiro. A polícia orienta como os motoristas devem proceder caso se envolvem em um acidente e precisem deixar o local por segurança. A nossa recomendação é que em todo sinistro de trânsito as pessoas parem, sinalizem o local e prestem aquele primeiro socorro. Talvez aquele primeiro socorro vai salvar a vida dessa vítima. A Polícia Militar Rodoviária alerta que alguns motoristas estão evadindo por terem consumido bebida alcoólica, mas ao tentarem se livrar desse procedimento, do crime de embriaguez, eles estão deixando uma pessoa, um cidadão, morrendo à míngua após um fato. Na maioria dos casos, mesmo evadindo a Polícia Civil conseguirá identificar essa pessoa como motorista embriagado. Então essa fuga, além de não fazer bem ao motorista, está gerando graves problemas às vítimas dos sinistros de trânsito. A Polícia Militar Rodoviária de Terroflotone fiscaliza mais de 2 mil quilômetros de rodovias em 60 municípios do Nordeste Mineiro. De acordo com o militar, o comportamento de risco dos motoristas contribui para mortes evitáveis. Lamentavelmente, mesmo com o trabalho intenso da Polícia Militar Rodoviária e esse apoio incondicional da imprensa, nós tivemos 5 óbitos no mês de julho somente em rodovias sob jurisdição da Polícia Militar Rodoviária, sem contar a nossa co-irmã PRF. No ano, estamos com 28 óbitos. É muita gente perdendo a vida em fatos que, quando se faz uma análise, não deveriam ter acontecido. A estatística de 28 mortes e acidentes nos primeiros sete meses do ano nas estradas da região Nordeste do Estado não leva em conta as que aconteceram posteriormente, com as vítimas de ferimentos graves. Foi o caso da batida entre três veículos na AMGC 418 em Teoflotone, no mês passado. Quatro jovens estavam a caminho da praia após passar a noite num evento. O motorista inabilitado, segundo a polícia, bateu contra dois automóveis. O condutor morreu no local. Um passageiro morreu no dia seguinte internado no Hospital Santa Rosália. Outras três vítimas escaparam com ferimentos. O policial pede mais cautela aos motoristas para poupar vidas. A questão mais grave que a gente cita é que essas pessoas que estão matando nas rodovias, ferindo nas rodovias, são pessoas como a gente. São pessoas de bem, mas que, ao volante, consumem bebidas alcoólicas, dirigem em alta velocidade, ultrapassam em locais proibidos, dentre outros fatores. Então, nós precisamos que as pessoas realmente entendam que nas rodovias é local de responsabilidade para que nesses próximos meses não voltamos aqui a registrar óbvios nas nossas rodovias.